Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, é monar, tenha fé, porque Deus é bom, em todo o tempo, e em todo o tempo, nosso Senhor, Ele é bom. Aleluia, glória a Deus, muito bom dia, amados irmãos no Brasil, pessoal que nos acompanha na Europa, aqui na América, em Dallas, Texas, New Houston, Los Angeles, aqui em Sacramento, os irmãos amados queridos lá da Flórida, também, graça e paz, bênçãos, vitórias a todos. Olha, o verdadeiro contentamento, nós estamos nesse mês de junho, que dedicamos o mês do contentamento. Contentamento significa conhecer o plano de Deus para a sua vida, entender que Deus é bom, que as circunstâncias, as dificuldades, os problemas não podem definir o que você é. Você não se deixe, meu irmão, minha irmã, por favor, não se deixe definir pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelos problemas. É o plano de Deus quem define quem você é. Provérbio 19, 23 diz, O temor do Senhor conduz a vida para dormir satisfeito, sem ser tocado pelo mal. Olha, olha que bênção, meu amigo. Temor do Senhor é que conduz a nossa vida e podemos dormir tranquilos, sem ser tocados pelo mal. Não deixa o mundo definir a sua vida. Não deixe as circunstâncias, não deixe os problemas, não deixe as pessoas. Você tem que ter uma convicção de viver e crer que a paz de Deus é maior que os problemas desse mundo, maior que tudo que você está enfrentando. Então, como estar contente, como ter contentamento? Não é o dinheiro, não é a família, não é o trabalho, é o que está dentro de você. É o Espírito que você traz. Então, busca com fé, põe a sua fé, a sua segurança nos valores da Bíblia, da Palavra de Deus, da unção, do Espírito Santo e principalmente do nome poderoso do Senhor Jesus e o seu sangue que foi derramado na cruz. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui na Tua presença, nessa manhã de terça-feira, nós nos unimos em oração com a fé, confiando, meu Deus, nas promessas do Senhor. Porque o Senhor é o plano de Deus, é o plano do Senhor, é que vai trazer essa convicção de fé, de paz, de crer na paz de Deus que o Senhor concede pelo Espírito àqueles que creem em Ti e que essa paz é maior que a enfermidade, é maior que o problema, é maior que os inimigos, é maior que tudo que você, uma pessoa, tem enfrentado. Por isso, com o poder do Espírito Santo no poder que está, que há no nome do Senhor Jesus, a unção do nome de Jesus, do sangue de Jesus, eu venho agora, meu Pai, declarando cura aos enfermos que sejam curados desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que recebam a cura, essa enfermidade, essa doença, esse problema não é o fim, maior é o nosso Deus, maior foi o que Ele conquistou por nós na cruz, esse problema econômico, essa dificuldade familiar no casamento, nós cortamos a raiz do mal, desfazemos em nome de Jesus a obra maligna e declaramos e decretamos agora em nome de Jesus que venha satisfação, venha paz, venha alegria, venha saúde, venha libertação, meu Pai, e declarar, meu Deus, que a vitória vem, essas circunstâncias, esses problemas passarão conosco, dentro do nosso barco está o nosso capitão, Senhor Jesus, ele está conosco nesse barco e nós vamos cruzar essa tempestade, vamos vencer essa tormenta, eu declaro e decreto em o nome de Jesus, meu amado, minha amada, recebe agora a cura, libertação, paz no seu coração, provisão, suprimento, Deus te dá vitória nessa manhã, creia, faça essa oração para alguém, meu irmão, confia, outra vez eu digo, não deixa o mundo, as pessoas, as circunstâncias definir quem você é, você é definido pelo plano de Deus que Ele tem na sua vida, tenha a convicção de viver essa fé e viver essa paz que Deus te dá, que é maior que todos os problemas desse mundo, aleluia, emuná, tenha fé, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre, Deus é bom todo o tempo, mês de junho, mês de contentamento, fica na paz, um bom dia. Te adoramos hoje, aleluia, aleluia, te adoramos hoje, eres Senhor, eres Senhor, eres Senhor, eres Senhor. Amém.